Faça uma lista de grandes amigos, quem você mais via há dez anos atrás. Quantos você ainda vê todo dia, quantos você já não encontra mais. Faça uma lista dos sonhos que tinha, quantos você desistiu de sonhar. Quantos amores jurados para sempre, quantos você conseguiu preservar. Onde você ainda se reconhece, na foto passada ou no espelho de agora. Hoje é do jeito que achou que seria, quantos amigos você jogou fora. Quantos mistérios que você sonhava, quantos você conseguiu entender. Quantos segredos que você guardava, quando hoje são bobos ninguém quer saber. Quantas mentiras você condenava, quantas você teve que cometer. Quantos defeitos sanados com o tempo, era o melhor que havia em você. Quantas canções que você não cantava, hoje se ouvia para sobreviver. Quantas pessoas que você amava, hoje acredita que amam você. Quantas mentiras pessoas que muitas mentiras você... Quantas mentiras você sabia que am肉 nascente por ela. Quantas mentiras você teve que ser feito com todas as mentiras você. Quantas mentiras você sabia. Quantas mentiras você age muito engraçadas. Quantas mentiras você